Uma das linhas de atenção plena mais interessantes que as pessoas estão começando a aprender a ouvir falar agora é o mindful eating, o comer de maneira em atenção plena. E por que não saborear um vinho sem os excessos? É lógico, mas harmonizando com uma comida, com uma coisa para que aquele momento seja um momento que fique marcado de maneira especial, de maneira simbólica, e você valorize esses momentos. Porque a gente aqui não fala muito dessa questão do deslocamento temporal das pessoas, que é uma fonte de sofrimento. Porque a hora você está ou pensando no que aconteceu, remoendo, ruminando aquilo, ou tentando antecipar um futuro que não veio ainda, que você não sabe como vai ser. Então para que você vai ficar sofrendo por conta? Você está ou lá atrás ou lá na frente, pouco tempo, poucas vezes durante o dia, você está realmente inteiro no aqui e agora.